Polícia Penal da Bahia, movimentação importante, banca definida, banca FGV, isso mesmo pessoal, banca definida, banca FGV, isso quem falou foi o presidente do sindicato dos policiais penais da Bahia, daqui a pouco vou mostrar o vídeo para vocês. Então o concurso está andando, tá? O concurso está andando, é lento o processo, é demais, é muito lento. Porém, nós temos aí uma notícia importante do nosso concurso, vamos analisar essa notícia, vamos falar de remuneração, então vamos falar de requisitos do cargo, informações relevantes aqui para você que está estudando para esse certame. Então, o que nós temos aqui de situação geral do concurso? Concurso, já tem banca definida, tem comissão formada, a banca é a banca FGV, quantidade de vagas que nós temos são 287 vagas mais 800 no caráter de reserva, totalizando pessoal, 1.087. Gente, vai chamar todo mundo, anota aí, está gravado aqui, deixa esse vídeo gravado que depois lá na posta vai me falar, vai chamar todo mundo, tá? Então assim, se não chamar mais, porque a necessidade do órgão, ela é muito grande. Na Bahia, a Polícia Penal está sendo reestruturada, na verdade, reestruturada, né? Porque a Polícia Penal é uma carreira nova, então está sendo estruturada agora, muita coisa. Ainda nós temos aí policiais militares tomando conta de alguns presídios, e essa realidade vai mudar. A Polícia Penal vai tomar conta disso aí. Então, a quantidade de pessoas que precisa no sistema prisional é muito grande, isso aqui não dá nem para tampar buraco, ok? Então assim, fica tranquilo, vai chamar todo mundo, pode considerar a vaga, vai chamar todo mundo. Remuneração, coloquei aqui para você a remuneração, R$5.251,16, mas fica aí que eu vou explicar para você os detalhes dessa remuneração, muita gente não sabe sobre isso, muita gente não tem informação, eu trouxe informação para você, bacana? Os nossos colegas policiais penais da Bahia, que me passaram aí todo o bisu, e eu vou colocar aqui daqui a pouco na tela para a gente analisar. Concurso nível médio, não tem limitidade, não tem altura mínima, então é basicamente, é um concurso que você tem nível médio de 18 anos e vai fazer a prova. Pronto, então assim, poucos requisitos em comparação a outras instituições. Nós temos um vídeo aqui do presidente do sindicato, ó. A banca que irá organizar o concurso já foi escolhida, que é a Fundação Getúlio Vargas, e o processo já passou pela CEAP e hoje encontra-se na SAEB para finalização do processo. Eu estou falando que o concurso, então, já tem a banca definida e que já está lá na Secretaria de Administração da Bahia para que possa, de fato, finalizar esse contrato. Não deve estar ali naquela fase de finalização do contrato, tá, pessoal? O que a gente pode falar aqui da banca FGV? A FGV tem uma característica muito peculiar em cobrar algumas questões de português, tem questões de português que é extremamente difícil, difíceis, né? Da banca FGV, mas a banca FGV está pegando vários concursos, tá? Vários concursos de carreiras policiais, guardas municipais, então a banca é já conhecida, então a gente conhece o padrão dessa banca. É melhor você pegar uma banca que é conhecida que você pegar uma banca desconhecida que a gente não sabe nem que de acho é a banca. Então você não precisa temer, ah, eu tenho medo porque é FGV e tal, porque é uma banca importante, ok? Mas não precisa temer, velho. Vamos fazer o trabalho, fazer o que tem que ser feito. Você já tem que já ir, se você não está na pegada do estudo, pelo amor de Deus, vamos estudar, gente. O concurso vai sair. Tem muita gente falando, ah, não vai, não vai. Vai, está aí para vocês o concurso, então, da Polícia Penal cada vez mais próximo. Qual o próximo passo? É a assinatura desse contrato, a publicação desse contrato no diário oficial que ainda não aconteceu e, posteriormente, publicação do edital. Quando a assinatura do contrato acontece, é divulgada no diário oficial, acabou, velho. Aí, oficializou no diário oficial, aí o edital pode sair de fato a qualquer momento, inclusive pode sair no dia seguinte. Então, assim, é uma coisa muito rápida de acontecer, tá? Então, o processo mais demorado é a escolha de banca. Se isso já aconteceu, brother, esquece, porque agora vai vir rápido. Então, assim, nós temos poucos meses aí para a publicação desse edital, não vai demorar muito, não vai demorar muito. Engraçado que eu fiz uma postagem lá no Instagram, tem gente falando, ah, esse edital não vai vir esse ano, não, não vai vir no ano, não. Está aí, né, velho? Pelo amor de Deus, edital iminente. Em qualquer momento, nós teremos edital aí na praça. Vamos falar aqui de outras informações, ó. Requisitos para ingressar, já te falei. Tem que possuir CNH, é que eu decidi mencionar, CNH no mínimo B. Mas isso aqui você pode comprovar na data da posse. Então, dá tempo de você tirar tranquilamente. Não tem CNH para o seu. Pode fazer o concurso? Pode. Isso aqui você precisa ir na posse. Então, depois você for aprovado em todas as etapas, aprovou no TAF, psicológico, etc. Não tem limite de idade, não tem altura mínima e a idade mínima é 18, não tem idade máxima. Vamos falar da remuneração. A gente tem dúvida da remuneração, né? Você vai entrar aí como classe 1, tá? Nível 3. Então, você é policial penal aí, nível 3. Deixa eu tirar esse mouse que está aí, velho. Ah, enfim. Mas vocês estão vendo aí, né? Então, vocês vão entrar aí como policial penal nível 1, beleza? Ou melhor dizendo, classe 1, nível 3. Fechou. E aí, um ponto aqui importante. O vencimento para 40 horas semanais. Remuneração. Vamos lá. Você tem um vencimento básico de 1.826. Aí, você recebe gratificação de serviço penitenciário. A GSP de 40 horas, 1.285 reais. Você recebe gratificação de atividade judicial de 26%, 26,76% sobre o seu vencimento básico, que vai dar 345 reais. Você recebe condição de trabalho especial a 7, 50%, que aí é 913 reais. Você vai estar somando tudo. Adicional de insalubridade, 20%. Você tem aqui 365 reais. Plantão noturno de 8 horas. Se você fizer um plantão noturno de 8 horas, você recebe aí 324 reais. E auxílio alimentação de 192 reais. Somando tudo, nós vamos ter a remuneração de 5.251. Gente, a remuneração aqui, então a remuneração é muito boa. Claro, gente. Poderia ser melhor. A gente entende aí o trabalho do policial penal. Aquela coisa toda. Tem servidores que tiram mais, devido aos plantões que realizam. Obviamente, isso vai somando na remuneração. Mas essa é uma base. Então, entrando hoje, o que dá para eu tirar? É isso aqui. 5.251 reais dá para você tirar aí tranquilamente. É a remuneração bruta. Obviamente, pessoal, tem desconto. Eu sempre falo isso. Desconto você vai ter em toda a remuneração. Na iniciativa privada, no setor público. Você abrir uma empresa. A morte e os impostos é o quê? É certo. Em tudo que você fizer, a morte e os impostos é certo. Então, não tem jeito. Então, os impostos vão acontecer, sim, em qualquer remuneração. Mas eu acredito que isso aqui vai melhorar muito ao longo dos anos. Porque a Polícia Penal ainda vai ser... Foi criada a Polícia Penal na Bahia. A Constituição do Estado da Bahia já prevê a Polícia Penal baiana. Só que ainda falta a regulamentação. E essa regulamentação está acontecendo na ALBA, na Assembleia Legislativa da Bahia. E em breve a gente vai ter melhores aí. Eu tenho certeza disso. Está crescendo em vários estados. Em vários e vários. Se pegar a Polícia Penal do Ceará, os caras ganham quase 9 mil reais por mês. Então, assim, é isso aí. Então, é uma crescente aí muito boa na remuneração. Na carreira, de maneira geral. Etapas do concurso. Vamos falar do último concurso, mas essas etapas vão se repetir. Pró-objetivo e discursiva. Exames pré-admissionais. Exame de documentação. Avaliação psicológica. Exame médico. Aptidão física, que é o TAF. Investigação Social e Curso de Formação. Essas foram as etapas do último certame que devem repetir, obviamente. Pró-objetivo e discursivo no concurso tem redação. A gente deve vir em redação aí também. A FGV geralmente tem redação nos seus concursos. Então, é claro, ainda tem muita coisa para acontecer, mas a gente tem que levar sempre para o pior cenário. PMBA tem redação. Então, os concursos na Bahia geralmente tem redação. Então, vamos contar com redação. Beleza? Você tem, no último concurso, a gente teve lá 30 questões de prova de conhecimento gerais e 35 questões de conhecimento específico. O conhecimento específico teve peso 2. Ou seja, 70% da prova esteve ali em conhecimento específico. Os outros 30% de conhecimento gerais. E a redação valeu 100 pontos, né? Então, a prova tinha 100 pontos, a redação 100 pontos. A redação teve um peso enorme nesse certame. Então, aqui você tem as matérias de língua portuguesa que foram cobradas no último concurso. Português é padrão. O professor Robson Marx vai estar batendo aqui junto com vocês cada tópico. Aqui é o conteúdo de informática, cobrado no último concurso também. E aí cobrou o Windows, cobra ali parte de redes e segurança da informação. Ética no serviço público. Cobrou aqui também raça ou assinológico. Aqui foi mais assinológico mesmo, a parte matemática não veio, né? Você pega aqui a sua mesa, os conectivos lógicos. Cobrou também tópicos relacionados à atualidades. Aí nós temos aqui conhecimentos específicos. Cobrou noções de igualdade, racial e abdigênero. Que é muito comum nos concursos da Bahia, sempre cobra, tá? É conteúdo obrigatório, sempre vai estar lá. Que aí tem várias legislações. Noções de Direito Constitucional. Passando rápido, gente, que você pode dar um print, analisar com calma. Lembrando é o seguinte, pessoal. No nosso curso preparatório, nós temos todas as aulas aqui. Todo o conteúdo programático do seu edital. Professor, e se mudar o edital? Se o edital mudar, pessoal, a gente atualiza para você sem nenhum curso. Então você tem um período de acesso ali de um ano. E durante esse período, você tem direito a toda atualização e novidade aí no curso. Beleza? Lembrando o seguinte. Aproveita o preço promocional que está o curso. Depois que o edital sair, a gente vai aumentar esse preço. Então a gente está valorizando você e está antecipando a sua preparação. Beleza? A gente não precisa nem falar, né? O monstro concurso aprova aí na Bahia. Já não é de hoje. PMBA, só dá monstro. E na Polícia Penal não vai ser diferente. Então, fica atento a essa informação aí. Nós temos aqui direito administrativo, cobrado no último certame também. Direito penal. Bem completo, tá? Edital bem completo. Bem completo mesmo. E noções de processo penal, que aqui tem a LEP, Lei de Execução Penal, que inclusive tem uma aula minha aí de mais de uma hora, onde a gente bate toda a Lei de Execução Penal. Vale muito a pena você assistir. E para finalizar aqui, nós temos o conteúdo de direitos humanos. Gente, assim, edital bem completo. Pode sofrer mudanças? Pode, cara. Só que, sendo sincero, a margem de mudança aqui é muito pequena, porque a gente está muito completo. Tem praticamente todas as matérias. constitucional, administrativo, legislação, tem português, raciológico, informática. Pode acrescentar mais conteúdos, tá? Mas, assim, acho muito difícil que a gente tenha alguma alteração que vai, olha, vai fazer uma surpresa essa alteração aqui. Então, deve seguir esse escopo aqui. O que pode acontecer é tirar uma matéria, colocar uma outra. Mas, assim, vai mudar, botar direito civil, processo civil. Não tem como, tá? Não tem nada a ver com o curso de vocês. Ah, botar direito de trabalho. Não faz sentido nenhum. Então, as matérias que, geralmente, cobram em concurso de carreiras policiais, já cobram aqui. Beleza? E eu sei que muita gente está na pegada de PM, né? Da PMBA. As matérias, basicamente, são as mesmas. Então, dá para conciliar tranquilamente. E é isso, velho. Polícia Penal da Bahia. Grande concurso aí em 2024. Vão para cima e você vai ser aprovado. Tenho certeza disso. No último concurso, como eu falei com vocês, né? Nós temos a redação lá. Sendo que, na parte de estrutura da redação, valeu 60 pontos e 40 pontos na parte do conteúdo da redação. No último concurso, corrigiu três vezes, ou melhor dizendo, desculpa, cinco vezes. Corrigiu aí cinco vezes o número de vagas. E nós tivemos aí três temas. Então, a banca selecionou três temas, né? Deu três temas e os candidatos selecionavam um dos temas para poder dissertar. O TAF, gente, foi muito tranquilo. Nós tivemos um tempo muito curto entre edital e aprova. Se não me engano, foi dois, três meses aí. Entre edital e aprova, foi muito curto mesmo. Então, muito cuidado com isso, porque você não tem muito tempo depois que edital sai, tá? Nós tivemos o TAF masculino, que foi de acordo com faixa etária de idade. E nós tivemos aqui três exercícios, que foi a barra fixa, a corrida de 2.400 e a caminhada de 1.600 metros, ah, tá de sacanagem, né, vou dar caminhada. A gente não vai contar com isso, obviamente, né? Aqui, a gente pode contar com abdominal, agora caminhada, pelo amor de Deus. A barra fixa para o feminino, que aí, no caso, aquela barra física isométrica, né? O tempo que ficou segurado ali na barra e a corrida de 2.400 e a caminhada. Lembrando que a caminhada não é para todo mundo, né? Caminhada aqui é somente para a galera aí acima dos 45 anos, né? Foi seguindo aqui esse padrão. Então, tá aí para vocês aqui o último TAF. No último concurso, pessoal, a gente teve 13 mil inscritos, apenas 13 mil inscritos. O último concurso foi há 10 anos atrás, lá em 2014. Nós tivemos 13 mil inscritos aí, o concurso foi regionalizado. Então, a gente tinha as vagas aqui por região, que deve repetir novamente, tá? E aqui eu levei em conta o masculino, né? 13 mil candidatos aí inscritos no masculino e, respectivamente, a quantidade de vagas. Deu aí, ó, 28 por vaga, 38 que deu mais, né? Deu 80 candidatos por vaga, que foi Paulo Afonso. Mas a gente teve também uma galera aí que não estudou muito para esse concurso, não se preparou porque era um concurso que não tinha tanto assim, a galera não conhecia tanto. Até então, ali era agente penitenciário ainda, aquela coisa toda. Então, tinha uma incógnita muito grande a respeito da carreira. Hoje não, já é uma carreira consolidada. Na Bahia, ainda é relativamente nova, está sendo estruturada aí. Mas, eu tenho certeza que em breve vocês vão ouvir muito falar da polícia penal. Então, gente, não desmereça esse concurso. Boa oportunidade. Pessoal, é isso. Essas são as informações de hora. Cara, se tiver qualquer alteração, qualquer mudança, nós vamos estar aqui para te ajudar e trazer essa informação para você. Se inscreva no canal, tem várias aulas aqui no YouTube. Vou colocar um link do grupo WhatsApp também aqui, para a galera da Polícia Penal da Bahia. Bele, bizon! Tamo junto, irmão! Vamos mudar de vida, porra! Vamos estudar, vamos arregaçar as mangas, vamos para cima. A Polícia Penal vai ser nosso. Esse ano, dois mil e quatro, é nosso. Fechou? Barril. Tamo juntos. Aqui é a mostra, tudo nosso e nada é deles. Fui!